Fala pessoal, Gui na Suzana Voz, diretamente da Austrália, mais um vídeo respondendo as suas perguntas, beleza? Eu prometo que eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance para ajudar vocês com informações, com contatos de trabalho, contatos de acomodação, contatos de agência de intercâmbio, tudo que tiver ao meu alcance eu farei para vocês, tá? Vocês estão perguntando quanto um motorista de caminhão, um caminhoneiro ganha aqui na Austrália? E eu vou te responder detalhadamente quanto os caras ganham, os caras ganham bem, bem, bem. E tem um detalhe que eu vou contar no final do vídeo, que é muito importante, cara. Agora eu vou começar a falar tudo sobre as profissões, coisas boas e ruins. E a ruim tá no final do vídeo. Bom, pra quem não me conhece, eu sou o Gui na Suzana, moro aqui na Austrália faz 5 anos. E, cara, resolvi criar um canal pra dividir as informações com vocês. E o canal tá bombando, tá crescendo aí. E, graças a Deus, a gente vai bater a meta. A gente não ganha nada ainda, mas, se Deus quiser, a gente vai bater a meta em breve. Então, já, deixa seu like no vídeo aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo, deixa aqui comentário o que você queira saber sobre a Austrália, sobre mim, sobre o meu tratamento do câncer. Pois é, tive um câncer, mas, graças a Deus, vencemos. Agora é só falar sobre coisa boa e projetos futuros, beleza? Rapaziada, vamos direto ao assunto. Vamos falar sobre quanto ganha um caminhoneiro. Mano, caminhoneiro aqui na Austrália, os caras ganham bem, velho, o cara ganha bem. Mas, pra ser caminhoneiro, o cara precisa tirar uma... A carta de habilitação diferenciada. Igual no Brasil, né? Eu acho que em todo lugar é assim. Tem que tirar uma carta pra veículos pesados. É em inglês, mas eu vou traduzir aqui pra vocês. O resumo é, são veículos pesados. Pro cara poder dirigir um caminhão. Ele faz um curso de alguns dias, depois um teste. É como no Brasil. Bom, ele passou, ele vai começar a trabalhar como um caminhoneiro. Cara, os caras ganham aqui, em média, cara, de 35 a 55 dólares por hora. Por hora, cara. Se o cara trabalha 8 horas por dia, vai dar... Vai, vamos pôr 50, cara, porque agora o rate tá alto, né? O pagamento tá alto. Vamos pôr 50 a quanto por hora. Ele trabalha 8 horas por dia, dá... 5 vezes 8, dá 400 dólares por dia, cara. 400 dólares por dia. Mas o caminhoneiro, ele sempre trabalha mais. Ele trabalha... Eu acho que ele trabalha de 10 a 12 horas, cara. Porque é o dia inteiro dirigindo. Mas eu vou resumir em 10. Ele faz 500 dólares por dia, por semana, vezes 5. Vai dar 2.500 dólares por semana. Quanto dá isso em reais? Um dólar tá 3,50 reais, vai 2.500 vezes 3, vai dar uns 7, uns 8 mil e pouco por semana. 8 mil e pouco reais por semana. Cara, é muito dinheiro, né? Por mês dá quanto? 8, 16, 24, 30. Vai dar uns 35 mil dólares, mil reais por mês aí no Brasil. Quanto ganha um caminhoneiro aí no Brasil? Descreva aqui pra mim. Quanto tá ganhando um caminhoneiro no Brasil? Porque, cara, é uma profissão tão necessária, né? Os caras levam remédio, alimentação. Eles movimentam a economia. Eles cuidam da população de maneira geral. É um cara que trabalha sempre sozinho. Não pode estar com a família. Cara, devia ser mais valorizado os caminhoneiros. Aqui vai meu abraço pra todos os caminhoneiros do Brasil. E que espero realmente que um dia o Brasil chegue a esse patamar da Austrália. Que é o quê? Respeitar os profissionais, certo? E dar condições dignas, certo? De trabalho, de tudo. Porque os caminhoneiros precisam de boas estradas, precisam de bons salários e precisam de bons descansos remunerados também. Porque eles precisam estar com as famílias deles, beleza? Então, galera, resumo é esse. Um caminhoneiro ganha ali por volta de 50 dólares a hora, cara. 35 é quando ele tá começando ali. Mas agora eu vou contar um segredo. Já deixou o like no vídeo aí, se inscreveu no canal, ativou o sininho, compartilhou o vídeo. Bom, agora eu vou dar o detalhe ruim, cara. Que não é tão bom. Cara, aqui na Austrália, por exemplo. Os caminhões, aqui na Austrália tudo é muito caro. A mão de obra eles pagam bem porque tudo é muito caro. O custo de vida é caro. E os caminhões são caríssimos. É claro que um caminhão... Eu acho um caminhão aqui que chega a custar 500 mil dólares, 600 mil dólares. Um caminhão novo, bom. E, cara, agora você imagina você bater esse caminhão. O que que não acontece? Cara, eu conheço um amigo aqui que tava trabalhando como motorista de caminhão pra supermercado. Supermercado grande, marca grande. E, cara, o cara bateu o caminhão no portão do prédio que ele foi fazer uma entrega. Ele se ferrou com uns 5 mil dólares aí. E o caminhão nem amassou tanto, o que zoou mais foi o portão. Porque, assim, ó, essa é a parte ruim da profissão. Se você... Qualquer coisa que você fizer com o caminhão, você que paga. Então, o salário é alto, mas, cara, se precisar estar atento, ter bons seguros... Eu não sei, provavelmente tem um seguro específico pra motorista de caminhão. Porque, cara, se o cara bater... Às vezes não é nem culpa do cara, né? Às vezes é um cansaço. Mas, mano, se o cara bater ou estacionou na rua, cara, não viu alguém bater, o cara vai ter um problemão grande. Infelizmente, essa é a parte ruim de ser caminhoneiro. Mas, toda profissão tem um lado bom e um lado ruim. E os caras que são caminhoneiros há muitos anos, os caras realmente gostam de ser caminhoneiros. Mas, a curiosidade é essa. Caminhoneiro ganha muito bem aqui. Os caras ganham muito bem. É uma profissão muito importante na Austrália. Você que é caminhoneiro do Brasil gostaria de saber. Você que está vindo pra Austrália. Qualquer dúvida que você tenha, manda aqui. Pode escrever até nesse vídeo que eu vou ler. E, se precisar fazer vídeo, eu farei. Beleza? Tamo junto sempre. Gui na Sousa na Voz, diretamente da Austrália. Mais um videozinho pra vocês. E te vejo no próximo vídeo. Tamo junto. Tchau.